Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft, a série mais top do YouTube. Bora jogar? Chegou o dia galera da nossa trollagem contra o Apu, 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 nosso querido prefeito. A gente vai ter que fazer essa trolladinha pro nosso bandido secreto parar de nos atormentar galera, parar de ficar nos perturbando aí né mano, no servidor. Você viu que ele ameaçou a gente, falou que queria que a gente fizesse uma trap pro prefeito, pro prefeito perder a cabeça, certo? Então eu fico muito nervoso, velho. Vamos lá mano, eu tô aqui, eu tô aqui falando assim, mas eu tô tenso mano, tô tenso, porque se o Apu ficar nervoso ele expulsa a nós da irmandade hein galera. Ó, vamos lá. Seguinte, deixa eu mostrar pra vocês aqui, pegar nossas picarentas. E é o seguinte galera, a gente vai ter que quebrar aqui dentro aqui, toda essa parte aqui de baixo. Eu vou fazer exatamente o que o Danrique nos ensinou lá no vídeo anterior, tá ligado? Vou fazer do mesmo jeito. Nós não vamos conseguir esconder essas coisas, então a gente vai ter que dar sorte. Por enquanto o servidor tá vazio, eu tô fazendo isso de madrugada. A gente vai ter que dar a sorte do Apu logar no servidor do lado de fora da prefeitura galera. Se ele logar do lado de dentro, acabou a graça, não vai ter nem graça. Ele vai ver e vai chegar e já vai sentar o rei. Mas a gente tem que ter sorte mano. Se ele logar do lado de fora da prefeitura, ele não vai ver a trap e ele vai cair, certo? Porque ele não tem como disfarçar. Eu já tentei fazer ela no criativo e não vai ter como disfarçar direito, tá ligado? Ele vai ficar meio parro. Mas vamos torcer pra que dê tudo certo galera. Vamos voltar pra casa, pegar as coisas e já começar aqui a planejar a nossa trap contra o prefeito Apu. Apu Apu. Chegamos galera. Estamos aqui, estamos em casa. Passei aqui na nossa farm. Peguei aqui um pouco de gunpowder pra gente fazer as TNTs cara. Deixa eu fazer aqui muitas TNTs. 48. Nossa senhora mano, TNT pra caramba velho. Mas eu acho que era pra fazer só 6 velho. Não ia fazer 48 não mano. Tô meio eufórico galera. Porque a gente precisa fazer rápido, tá ligado? Antes que Apu chegue cara. Tô correndo aqui. Vamos vazar. Falta mais duas coisas ainda pra gente pegar. Que a gente vai pegar no meio do caminho. Cara, vamos pegar aqui esses carpetes aqui mesmo. Colocar aqui dentro. GG. E vamos pegar também um bloco de meia mano. Vamos pegar aqui uma quantidade. E vou dar aquela espalhada aqui sinistra mandraque né. Só pra fingir que tá cheio. Mas não vai tá cheio não. Vamos fazer aqui 16. 16 blocos eu acho que tá bom velho. Vamos fazer mais esse tanto aqui só pra não barrar. Temos aqui 20 blocos de mel. Eu acho que é o suficiente pra colocar lá no lugar onde a gente vai fazer. E vamos voar pra prefeitura cara. Eu tenho que fazer isso bem rápido. Pra esperar o prefeito colar mano. Pronto galera. Chegamos na prefeitura. Vamos pôr a mão na massa amigo. Deixa eu colocar esse daqui aqui. Certo. E a gente vai ter que quebrar. A primeira coisa que eu vou quebrar. É essas lanternas aqui. Porque elas vão ter que disfarçar. A gente vai usar elas pra colocar os stripeware. Tá ligado? Galera. Essa parte do tutorial tá errada. Certo. Eu não sei porquê. Mas se fizer com essa lâmpada. Eu acho que ela não é considerada bloco sólido. Eu não sei. Mas não funcionou. O tutorial tá com a lâmpada. Mas ignorem. Coloquem outro bloco sem ser lâmpada e sem ser vidro. Essa parte tá errada galera. Não funciona se for com lâmpada. Aqui é bem chato de quebrar. Porque tem água embaixo. Tá ligado? Deixa eu ver. Aqui a porta aqui né. É exatamente aqui que a gente vai ter que quebrar. Quebra mais dois pra dentro. Caraca. Isso aqui deve ter dado um trampo pra o apu véi. Meu Deus do céu. Ele fez uma camada de chão. Depois fez uma camada embaixo cara. E esse bloco aqui é chatão véi. De pegar. Pronto galera. Tá feito aqui o buraco. GG. Vamos tacar os blocos de mel. Enquanto tem essa escada aí né. Que é aqui onde vai cair ó. E o negócio não dá pra você sair mesmo galera. É difícil ó. É difícil ó. Você consegue. Mas é difícil. Você vai ficar. Eu acho que dá o tempo. Você tem que ser muito apavorado pra conseguir sair. É capaz que você saia batendo a cabeça aí. E se mata do mesmo jeito. Tá ligado? Galera. Eu vou seguir exatamente o que o Dan Rick nos ensinou. Então um pra trás da porta. A gente vai colocar esse bloco aqui ó. Exatamente embaixo. Cara ali não precisa mano. É só na reta da porta aqui ó. Um, dois, três, cinco. Certo? Agora aqui a gente vai colocar as tochas véi. Ó. Tá filé mano. Redstone aqui atrás. Deixa eu vir aqui pra trás. A gente vai passar redstone aqui ó. Nessa parte aqui. A gente vai fazer um caminhozinho pra cá. Pra gente chegar até esse último bloco aqui. Redstones. Aqui também. A gente não pode passar. Fecha aqui. E vem. Deixa um bloco de distância. Tá ligado? Aqui né. Coloca um bloquinho. Esse bloco aqui infelizmente eu vou ter que tirar. E a gente vai colocar uma tocha aqui ó. Aqui em cima aqui. A gente coloca uma redstone. E GG. O tripware vai ter que ficar aqui em cima. Na lanterna. É. Vai ficar bem à mostra galera. Então por isso que a gente tem que torcer. Pra que ele entre por fora. Cara. Se ele entrar por dentro. Acabou a graça. Tá ligado? Beleza galera. Peguei mais mel. Deixei tudo cheio de mel. Cara. Até o lugar onde não vai pegar. Eu deixei com mel. Certo? Esses blocos aqui. Eles vão ficar aqui. A gente vai fazer duas fileiras só de TNT mano. Tochinha de redstone em todos eles. Pi 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 pi. Lembrando. Ela não pode ficar colada. Ela tem que ir até lá embaixo. E aqui a gente inverte o sinal ó. Tá tudo invertidizinho. Belezinha. Maravilha véi. Mas eu creio que ele não vai ver não. Ele vai entrar com tudo aqui. Não vai nem ver véi. A TNT a gente tem que pôr na reta da tocha. Então é nesse bloco. Nesse bloco aqui galera. Certo? Aí a gente vai colocar plaquinhas ali. E agora a gente vai colocar a placa na placa. Aqui já não precisa mais. Mas eu acho que já tá bom já. Tem que cair uns blocos ali. Mas não tem problema. Cara. Eu vou fechar aqui. Agora acho que dá pra cobrir de carpete isso aqui né. Cara. Eu tô seguindo o tutorial do Dan Rick a tudo. Tô seguindo completinho o tutorial dele. Agora é só colocar o Tripware ali. E já era galera. Já era. Tá feito mano. Pronto. Tá ligado véi. Tá ligado. Passou ali. Ele ativa essa redstone. Que vai desligar. Vai desligar a tocha. E vai acender todas aquelas redstone lá embaixo. E vai cair. E vai explodir tudo galera. Meu Deus. O apo vai ficar muito bom. Bravo cara. Beleza. E é isso galera. Vamos que vamos mano. Bom galera. Vamos embora galera. Vamos esperar o apo logar. E vamos ver o que acontece galera. Nossa. O apo vai ficar muito bravo véi. Quero nem ver mano. Três dias depois. Olha lá galera. O apo ainda não veio pra cá. Tamo de olho aqui. Se ele passar por aqui. Tomara que não venha ninguém. Não venha outra pessoa galera. Ah não galera. Olha quem tá vindo lá galera. Tios. O Pedrux não vai pra aí não. Não vai não. Não Pedrux. Não tem ninguém aí não. Boa. Entra ali. O que é aquilo? Aquilo é uma porta secreta? Como eu não tinha visto. Não Pedrux. Não vai pra aí não Pedrux. Não 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 não. Prefeito. Ai que é isso? Que é isso? Tá linda cara. Não cara. O Pedrux caiu gente. Ô Pedrux. Você tá aí? Raus. Meu Deus. Onde você tá? O que aconteceu aí na prefeitura Raus? Você viu o que aconteceu mano? Caraca. Pedrux. Isso aqui era pro perfeito mano. Eu não boto fé. Como assim Raus? Era pro perfeito? Você sabia disso? Eu fui o que fiz cara. Tá vendo aquele avião aqui ó? Esse avião aqui do lado aqui? Chega aí, sobe aqui em cima rapidinho. Não, eu não confio mais em você. Você explodiu o prefeito Raus. Não, deixa eu te explicar. Você vai me entender cara. Não é o que parece cara. Sobe aqui. Consegue subir aqui? Ai, morri. Não, aqui ó. Aqui do ladinho dá pra ver. Tá vendo aquele avião? Eu fui contratado pra fazer um protesto. Protesto. Protesto contra o nosso prefeito. Mas como eu sou parceiro do prefeito e tal. Tudo do lado dele. Assim como eu acho que você também tá. Eu fiz uma mensagem de apoio. Se você chegar ali perto ali, você vai ver que é uma mensagem de apoio. Olha lá. Gente doido, mas o que isso tem a ver com a explosão do prefeito? O que acontece foi o seguinte. Por que eu não fiz o combinado? Eu fiz uma mensagem de apoio e não protesto? Tem um bandido. Bandido misterioso. Ele tá me atormentando no servidor. Falou que vai me explodir. Que não vai fazer da minha vida um inferno. E que pra mim conseguir não sofrer mais. Mas eu teria que levar a cabeça do prefeito pra ele. House, isso é muito grave, cara. Caraca. Quem que é esse cara? Quem que é esse bandido misterioso? Eu não sei. Ele é misterioso. Ele usa um negócio na voz. Não dá pra identificar. Ele foi lá no bar, botou o terror, apagou todas as luzes lá e ameaçou. Mas será que é aquele novo herói misterioso? É o Vingador Mascarado? Mas ele não era um herói? Não, não era ele. Era um bandido. Não era o Vingador. Não era o Vingador. Era o requinte. Era de crueldade. Mas você não pode falar nada pro Apu, cara. Não fala nada pro Apu que... Olha, eu sou o braço direito do Apu. Eu sou o braço direito do Apu. Meu Deus do céu, tudo errado. Então, assim, eu vou te dar um golpe de confiança, House. Eu quero que você fale pro Apu essa história, mano. Porque isso é uma coisa muito séria. E eu tenho certeza que se... Se é verdade o que você tá falando, ele vai te ajudar. Mas por enquanto, eu não vou falar pra ele. Ele não vai me perdoar, Pedux. Eu não vou falar pra ele, mas eu quero que saia da sua boca isso. E eu quero saber dele se você falou isso pra ele de verdade. Confessa pra ele, ó. Tá certo. Eu vou seguir seu conselho. Eu vou refazer lá a prefeitura antes que ele apareça no servidor. Meu Deus do céu, cara. Me enrolei mais ainda. Agora eu tô com problema com o bandido e com a... Nossa, olha o estrago disso aqui. Só explodiu pra baixo. Mano do céu. Galera, vamos construir aqui, cara. Rapidinho. Explodiu aqui antes que o Apu chegue, cara. Meu Deus do céu, mano. Eita, pera. E aí, House. Beleza, mano? Como é que você tá? É... É... Caraca, por que você logou agora, pô? Meu Deus do céu. Pera, calma, calma. É, é... O que você tá fazendo, House? Então... É... Cara... House, House. O que que é esses baús cheios de TNT, House? Ai, meu Deus. Eu esqueci de tirar. Apu. Mano. Não é o que você tá pensando, cara. Não, você ia destru... Não, não, pera, pera. Você ia destruir a... Não, você não ia fazer isso. Meu Deus, cara. Apu, eu tenho que falar a verdade, cara. Eu tenho que falar. Eu estava sendo ameaçado, Apu. Eu estava sendo ameaçado, Apu. Não, calma aí, House, House. Pera, calma, mano. Mano, por que que você ia destruir a prefeitura? Vem logo você. Tipo, a pessoa que estava do meu lado desde... House? Pô, mano, eu acreditei em você esse tempo todo, véi. Eles me ameaçaram, Apu. Eles falaram que ia destruir o meu bar. Eles falaram que ia destruir todas as minhas construções. Que ia tacar fogo em tudo, Apu. Cara, quem te ameaçou? Quem? Não sei. Era uma pessoa mascarada, toda de preto. Foi sinistro. Ele... Mano, não, véi. Não, House. Não, véi. Não, mano. Porra, cara. Eu estava tipo... Não, não, não. Calma, 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 calma. Véi, calma. Você traiu a minha confiança, House. Você ia destruir a entrada da prefeitura, véi. Eu acho o seguinte, House. Não, calma, 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 calma. Ó, você traiu a minha confiança. Eu preciso de um voto de confiança. Se você quiser esse voto de volta, eu preciso que você me traga a cabeça dessa pessoa mascarada. A cabeça do líder das Craft Girls. Ok, ok, Apu. Eu vou provar a minha lealdade, Apu. Eu vou tomar coragem, vou enfrentar meus medos e vou descobrir e trazer a cabeça da líder da Craft Girls, Apu. Só se você me trouxer a cabeça delas, eu vou acreditar que de verdade você está disposto a fazer isso. Eu preciso de confiança, mano. Eu preciso integrar do meu lado. Eu preciso da sua confiança, House. Afinal de contas, você é muito importante para a Psy. Eu sei que você está no seu direito, Apu. Eu não quero te pedir nada além de uma chance. Eu vou provar a minha lealdade. Eu vou enfrentar meus medos e vou trazer a cabeça do mascarado para você. É isso. E, mano, esquece esse negócio de TNT, House. Esquece esse negócio de TNT, velho. Você nunca viu nada. Você nunca precisou de nada. Você só precisa de uma espada e de coragem. Isso eu tenho. Bom, muito bem. Bom, galera. Infelizmente, a gente perdeu a confiança do nosso querido prefeito Apu. E eu estou aqui na beira desse precipício, pensando no que fazer. E só temos uma coisa a fazer. É provar para o Apu a nossa lealdade. Galera, você pensou besteira? Não pense nisso. Porque eu jamais vou me entregar. Eu não sou um covarde. Eu não vou fazer isso. Galera, eu vou atrás da cabeça da líder das Craft Girl. Eu vou trazer para ele aqui. Como eu prometi. Cara, sim. Eu não queria ter feito isso. Eu fui ameaçado. O bandido misterioso me deixou... Me deu muito medo, galera. Com aquela ameaça que ele fez lá no nosso bar. Falando que ia explodir tudo. Certo? E... Mas eu não vou mais me submeter a essas intrigas dele. E no próximo vídeo, a gente vai interrogar todas as Craft Girl. Até descobrir quem é a líder delas. E quando a gente achar, a gente vai arrancar a cabeça. Certo? É isso, galera. Eu espero que vocês estejam gostando da série. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. E valeu!